O interessante dessa partida é essa caixa que eu vou soltar agora aí cachorro Se liga moleque no que que eu vou pegar nessa caixa Presta Fala aí galera Ed Brown aqui trazendo mais um vídeo Tá ligado né cachorro E hoje com mais um episódio da série Cria que eu jogo Aqui no Call of Duty Black Ops 2 Hoje a gente não estamos ao vivo Hoje estamos aí com a série sugerida aí pelo Electrics Vai tá aparecendo aí na tela aí Como vocês podem ver é uma classe de MK48 É uma LMG Light Machine Gun aí E confesso que Não tenho muito hábito de jogar com esse estilo de arma principalmente aqui no Call of Duty Black Ops 2 Essa gameplay tá sendo pós comentada Vou explicar pra vocês porque eu tava fazendo Comecei a fazer a série ao vivo Mas tive uma complicação aí no meu gravador Então acabei pegando essa gameplay É... no cinema E travou a gameplay que eu tinha gravado Que tinha ficado excelente É... a gameplay bugou E... enfim Acabei pegando outra gameplay Que também a galera deu dash Deu erro Lá no cinema Mas tamo aí galera Trouxe a gameplay pra vocês Pós comentário Essa gameplay tá muito bacana E tem um... Tem uma novidade aí na gameplay Vocês vão conferir aí Então rapaziada Eu já confesso pra vocês Que eu não tenho o costume de jogar de Light E... Se eu não me engano Essa é a segunda vez que eu jogo de Light De LMG Aqui no Black Ops 2 Né... Nem no Black Ops 3 A gente... Eu joguei bastante Mas ó... Pode ver ó... O interessante dessa partida É essa caixa que eu vou soltar agora aí Cachorro Se liga moleque No que que eu vou pegar nessa caixa Presta atenção Unidade canina moleque Só vamos mano Gameplay vai ficar como? Tá ligado né cachorro? Já que tem unidade canina aí na caixa mano Rebentando a sala só com os dog E confesso pra vocês Que vai ter um momento Histórico aí Que vai ficar marcante aí Na minha jogabilidade Mano Eu descarreguei quase um pente De Light Machine Gun E não matei o cara Vocês vão ver aí Mais pra frente Cê é louco cara Achei véi E quando eu tava dizendo Eu não tenho muito hábito De jogar de Light Machine Gun E... Nem no Black Ops 3 Eu joguei direito Só joguei pra pegar as camuflagens Lá pra poder fazer a Dark Matter Eu acho que não é muito O meu estilo de jogo Por isso que eu escolhi Essa... Essa classe Pensando que ia ser Overpower Pensando que eu ia jogar muito bem Mas me surpreendi aí Pelo... Pelo algumas... Sétimas que não... Que não é favorecido pra mim Que não combina com o meu estilo de jogo Mais de rush O Light Machine Gun Por ser uma arma pesada A galera fica mais camperando E head glitch Eu gosto de me movimentar um pouco mais De rushar um pouco mais Então por isso que eu acabei Escolhendo essa classe aí Eu acho que... Entre lights aí Desse código Aí eu acho que... As lights que são muito apelão Aí eu acho que é no Call of Duty Ghosts Quem joga aí sabe... M27 de Thermal Acho que lá compensava Você jogar com a Light Era muito Overpower lá As lights Nesses outros Codes também é Mas... Tipo... Não me agrada Sabe? Muito difícil você ver eu no lobby aí Jogando com a classe de Light Acho que vai ser até raro Né? O meu estilo é mais jogar de GB Gosto muito, muito de 12 Gosto bastante Mas isso aí A gameplay ficou interessante Pode ver aí que nesse minuto aí Gravei várias vezes Várias vezes a galera dando dash A gente dropa uma parte de Core Streak Que a galera dá dash Dá erro Aí pode ver que travou a sala Aí já retornamos de novo A galera saiu Agora presta atenção, mano Olha aí Olha isso, velho Céu... Não, Deus Por favor, não Não Meu Deus do céu Como vocês viram aí Mas é louco Nossa, mano O estoque tava me incomodando Minha sensibilidade joga um pouco alta Não, meu Estoque em Light Sei lá, mano Não é meu estilo, velho Mas a gameplay foi legal Dropei bastante kill Espero que vocês gostem Rapaziada que tá vendo esse vídeo Pela primeira vez Essa série aqui no canal Cria que eu jogo Você pode tá participando É muito simples Eu sempre tô escolhendo uma classe aí Que a galera deixa aí nos comentários Aí embaixo do vídeo Nos comentários Você vai deixar a sua classe, né A sua arma Os seus atétimas Seus Core Streaks, né E queria até ressaltar Aí o Electric esqueceu, né De deixar os Core Streaks Eu acabei colocando esses aí Aleatório E até que me dei bem, né Veio Unidade Canina na caixa Mano, cagada aí E é só deixar aí embaixo Nos comentários, galera A classe que você queira Que eu traga aqui pro canal Que possivelmente Posterior a essa série Eu apresento todos os sábados Mais cedo ou mais tarde A sua classe vai tá saindo aqui no canal Então pode comentar aí no vídeo E mais cedo ou mais tarde Eu vou tá sempre escolhendo Alguma classe aí Pra tá trazendo aqui no canal Beleza? Já não esquece de avaliar o vídeo aí, galera Se vocês curtir Deixar seu like Comentar Comentar é muito importante no vídeo, né É a sua marca registrada É a sua digital aí Prova que você viu o vídeo, tá ligado? Que você esteve aqui, entendeu? É isso aí, mano Espero que vocês curtam aí Mas tamo chegando aí no finalzinho da gameplay Gostei muito dessa classe aí Um abraço, Electrics Muito obrigado aí pela sua participação Aqui no nosso canal da Gangorad Tamo junto, família E fica aí com o finalzinho da gameplay aí Que eu curti bastante, mano Tamo junto E só vamo, né? Easy big Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto